Respondendo a sua enquete, o São Paulo é mais decepção que o Atlético. O Atlético vai a Libertadores. O São Paulo não vai a Libertadores. A combinação matemática do São Paulo é aquela do Oswald Souza. Tem a menor possibilidade, esquece. Tanto que o São Paulo já está fazendo movimentações, já saiu o Miranda, vai sair outro jogador. Não vai nem com todos os jogadores. Arnaldo, deixa eu te interromper só um minuto. De novo, minhas contas. O Atlético vai para a Libertadores se ganhar do Corinthians ou se empatar. Porque se perder, e o América, que vai jogar em casa contra o Atlético Uniense praticamente morto, o América tira o Atlético da Libertadores. Botafogo ganhando e América vencendo, eles tiram o Atlético. E são dois resultados absolutamente comuns. Sim. De novo, o América só depende dele. Não falamos. O Atlético Mineiro vai e o América vai. América e Botafogo disputam uma vaga. O Botafogo tem que ganhar do Atlético Paranaense. Para não depender dos outros resultados. Essa é a questão, porque vão se enfrentar. Para o Atlético Mineiro basta um empate. O Atlético Mineiro é capaz disso. Ele fez a sua vitória necessária contra o Cuiabá. Vai acabar indo para a Libertadores. Se não for para a Libertadores, ele passa o São Paulo nessa enquete da maior decepção. Embora tenha largado a temporada para disputar títulos com Flamengo e Palmeiras, pelo menos a Libertadores é uma consolação, é o mínimo que um clube grande tem que conquistar. O Bragantino, desculpa, Tironi, para mim não é... O Bragantino é um modelo reverso de sucesso de gestão. Ele vai definhando, demorou a se mexer na comissão técnica e faz a sua pior temporada desde que se tornou empresa. E o Bragantino não é time grande, com todo o respeito. A de São Paulo e o Atlético são times grandes. O São Paulo é uma baita decepção. Não ir para a Libertadores ou não ficar pelo menos em oitava. É o terceiro fracasso do ano, pós decisão do Paulista, pós decisão da Sula, pós ter a oitava vaga no colo, que ele foi incapaz de segurar. Obrigado.